Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Aislon Laniani, muito prazer. E hoje, pra quem não sabe, a gente fala sobre carrinhos e miniaturas aqui. E hoje a gente vai falar de mais miniaturas da Fast Garage que eles mandaram pra mim. Tá aqui algumas coisinhas. Veio uma caixa aleatória e veio bastante coisas. Tá aí, ó. Então, hoje a gente tem seis miniaturas pra mostrar pra vocês. E eu vou mostrar tudo aqui. Vou tirar do blister, mostrar no detalhes. E, gente, pra quem quiser comprar esse tipo de miniatura, só chamar o pessoal lá da Fast Garage. Chama o pessoal e vou deixar os contatos aqui. Chama eles lá, que essas miniaturas aqui, eles têm lá na loja deles. Essas daqui, em específico, vão pros nossos leilões, mas eles têm mais lá. Belezinha, então? Vamos ver miniatura, né? Bora, bora ver miniatura. Já se inscreve aí, dá aquela força, dá aquele apoio pra gente. E aí, roda a câmera, roda a vinheta e bora ver miniatura. Hoje a frota de caminhão tá grande aí, hein? Ó. Deixei eles aqui pra gente ir colocando as miniaturas aí em cima deles. Tem um rincho, tá aqui, um rincho maísto, ó. Maísto, made in China. Peneuzinho de borracha, faz parte da minha coleção, tá aqui. Então tá aí, ó. Cartãozinho da Fast Garage Miniaturas. Coisa linda. Aqui tá o contato deles. Se vocês quiserem esse tipo de miniatura, gente, só chamar eles lá, que eles têm essas miniaturas que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês. Fechou? Deixa eu deixar o cartãozinho deles aqui. Deixa eu deixar, né? É, redundância. Vou deixar o cartãozinho ali. Legal, legal. O que a gente tem pra mostrar aqui hoje pra vocês? Como eu falei, eu tenho seis miniaturas. Tenho essas três. Tá aqui. E tenho mais essas três aqui. Cadê? Aqui. Top, né? Legal. Vamos começar por esse lado aqui. Chef Panel Tartaruga Ninja. As rodona dessa miniatura que eu gostei. Gostei pra caramba. Ah, vamos tirar ela. Eu vou mostrar um detalhe pra vocês. Gente, como veio tudo misturado, então não tem os sets completos. Mas eles têm lá, tá bom? Eles têm lá os setzinhos completos. Só chamar o meu amigo Henrique lá, que ele tem pra vocês. Tomem cuidado quando forem mexer com estilete. Não façam igual a mim. Ô bagaceira. Porque eu não tenho muito cuidado, não, gente. Então, tomem cuidado. Eu quero mostrar um negócio no blister pra vocês. Eu vou tirar ela inteira aqui. Sem a miniatura. Aí. Acho que saiu. Foi. Foi. Aí ficou por um... Miniatura tá aqui. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Então, tá aí, ó. Esse é um blister de uma miniatura premium. Dois de cinco. Então, são cinco miniaturas que compõem os sete. Tá aqui. As cinco miniaturas que compõem os sete. Aqui algumas informações, tal. Hot Wheels Premium. O ano, ó. Cadê aqui, ó. 2021. Quer dizer que vem em 2022. Um outro detalhe, ó. Pra vocês verem. Quando é produzido no Brasil. Os três primeiros números. Informação aleatória pra vocês. Um código de barra. Os três primeiros números. Define o país que é produzido aquele produto. O Brasil é sete, oito, nove. Então, todo produto que você pegar aqui. Começa como sete, oito, nove. Foi um produto produzido no Brasil. Esse daqui não é produzido no Brasil. A gente sabe que é na Tailândia. Deixa eu ver se é isso aqui. É na Tailândia. Indonésia. Esse foi feito na Indonésia. Mas tá aí, ó. Metal, metal. 55 chefe panel. Legal, né? O que é metal, metal? Miniatura premium. Ela vem com base de metal. E parte de cima de metal. Já falei muito. Vamos ver a miniatura. Tá aí. Primeira lateral pra vocês. Olha essas rodas. Que coisa linda, gente. A parte da frente. Detalhado os faróizinhos. O vidro é amarelo, né? A outra lateral. Um pezinho ali, ó. Ah, é diferente uma lateral da outra lá, ó. Essa aqui ele tá com os braços levantados, ó. Essa aqui ele tá agachado, ó. Que louco, né? A parte de trás. Tem um nome aqui, viu, gente? Olha lá, ó. Michelangelo. Então esse é o personagem Michelangelo. Dos tartarugas ninjas. Meu filho é fissurado nisso daqui. Gosta demais. Tá aí, ó. A chave panel. Linda, né? E a parte de baixo aí. Top. Ele tem 2006, 2015. Eu acho que a de 2006. Abrir a tampinha aqui e sair uma motinha, né? Aí depois o molde novo, ela não sai mais. Vamos colocar ali em qual caminhão aqui. Acho que eu vou colocar lá nesse. Olha lá. Oh. Bicho, ela fica bonita ali, hein? Olha lá, ó. Lindo. Lindo, 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 lindo. O próximo que a gente vai abrir. Master of the Universe. Isso daqui. Gente, eu acho que é do He-Man. Não tenho a mínima noção. Que miniatura que é essa? Vocês que sempre me ajudam aí nos comentários. Me ajudem, por favor. Teve uma caça que falaram pra mim que o Master of the Universe era He-Man. Então, por isso que eu tô falando que eu acho que é do He-Man. Ela vem com uma proteçãozinha. Mas eu não conheço isso daqui, gente. Nossa, ela é pesada. Inteira de metal. Gostei. Giro aqui. Não. Nem aperto aqui. Deveria fazer alguma coisa, né? Que não sai. Não. Bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Peleuzinho. Ah, é de borracha. Legal. Primeira lateral aí. Parece um dragão aqui na frente, né? Olha lá. Aí a parte de trás aí. A outra lateral da miniatura. Pneuzão de borracha. Parte da frente aqui. Parece um dragão saindo, né? Sei lá. Estranho isso aqui. Parece uma moto. Não sei. Vamos ver o nome desse negócio. Beetle Run. Alguma coisa assim. Legal. Molde de 2020. A base é metal, ó. Só essa parte aqui da frente que é plástico, ó. Dessa, não sei se vocês conseguem. Dessa coisa aqui pra frente é plástico. Essa parte toda aqui é metal. Metalzão mesmo. Gostei, viu? Bem pesada a miniatura. Achei que ia ser mais levinha. Bem pesadona mesmo. Deixar ela aqui, ó. No caminhãozinho aqui da Maisto. Vai lá. Legal, né, gente? Legal, legal. Bom, a próxima miniatura aí. Thundercats. Tá aí, ó. Thundercats. Legal. Vamos abrir essa daqui, então? Vamos tirar ela do blister. Oh, coisa linda. Mostrar ela no detalhe aí pra vocês. Ah, vem uma proteçãozinha também. Aqui, ó. A parte da... Ah, que legal. Ó, ele mexe. Que louco. Ele mexe. Que da hora. Então aí, ó. Pra vocês. O símbolo ali do Thundercats. Pintadinho aqui, ó. Que louco. Ah, os dentes ali. Que da hora. As rodinhas aqui, ó. Olha lá. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Outra ali, ó. Thundercats. Thundertank. 2019. Olha lá, roda. Roda legalzinho, viu? Roda bem legal. Gostei. Essa a gente vai colocar aqui, ó. Nesse caminhão. Vamos afastar um pouco a galera aqui. Vai dar pra vocês verem, né? Vai. E aí... Ela vai ficar aqui nessa carreta aqui. Beleza. Deixar o cartão aqui assim. Aí. Porque lá a gente vai colocar as outras três. O que que a gente vai fazer? Vamos abrir essa daqui. Que eu vou colocar lá embaixo. Quando segue a gira... R, né? Quando segue a gira R. Ela é... Deixa eu ir abrindo ela aqui. Todas elas são temáticas, né? Todas miniaturas temáticas. Aqui. Aqui. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Goombol 3000. Não sei o que que é isso. Me ajuda, hein? Acho que é de cinema, né? Olha. Que louco. De 2020. Legal. Tá aqui a miniatura. Nossa. É bonita, hein? Tá aí, ó. Primeira lateral. Os rodona preta. Hot Wheels ali. Ó. Goombol. Goombol 3000. A outra lateral. Parte de trás. Bem detalhadinho, né? Ali, ó. Símbolo de uma raia, né? O símbolo da... Da Coinseg. É uma... É uma raia, né? Olha lá. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Tem um símbolo ali. Mas o símbolo é uma raia. Legal. Mode 2013. Meio em Tailândia. Coinseg. A dinheiro. Tá aí, ó. Linda a miniatura, né? Gostei. Gostei. Essa daqui vai aqui embaixo. Olha lá. Pronto. Vai ficar ali assim. Top. Depois a gente vai abrir. Vamos abrir o Superman? Ó. Lindo, hein? Mercedes Unimung U1300 Superman. Vamos ver. Eu tinha essa miniatura, gente. Eu acho que eu tinha. Eu não lembro. Ah, não. Eu tinha esse caminhãozinho aqui. Era o mesmo caminhão. Só que era do... Eu acho que era do He-Man. Que eu tinha na coleção. Tá aí, ó. A primeira lateral. Que é a que fica exposta no blister, né? Então vocês podem ver que é diferente, ó. Essa lateral aqui. Dessa daqui. Olha que louco, ó. Então uma lateral é diferente da outra, ó. Ah, tem... Olha que louco o símbolo do Superman aqui em cima. Mas é aí, ó. Então esse tipo de coisa a gente só vê quando abre a miniatura, né? Deixa eu mostrar ela inteira aí pra vocês. Primeira lateral. A parte de trás. Essa parte é plástico. Aqui é metal. E a parte de baixo também é metal. A outra lateral. A parte da frente. O símbolo lá da Mercedona. Eu não tô conseguindo ler o que tá escrito ali. Vou tentar aproximar mais um pouco. Ver se eu consigo ler. A parte de baixo aí. Metalzão. Louco, né? Pneuzão cravudo. Pneuzão legal. Gostei. Vou colocar ela aqui, ó. Olha lá, ó. Aquela carretinha ali é legal, né? Ela cabe bem lá, ó. Bem legal. E por último. Não menos importante. Nissan Skyline HT2000 GTX. Da Forza Horizon 4. Que que é isso? É um jogo, né, gente? É um jogo de... De console aí. De videogame. E é um jogo de corrida. E aí tem uns carros, né? E esse aqui faz parte. Tá aí, ó. A Nissanzinha aqui é legal, hein? Olha. Que coisa linda. Bem mais bonita depois que tira, hein? A primeira lateral. Ah, tá aqui, ó. Xbox. Xbox. A roda na dourada gostei, hein? Forza ali. Parte de trás. A outra lateral é escrito Xbox ali também. E a parte da frente. Ó, detalhadinha aqui também. Gostei, hein? E a parte de baixo. Tá lá, ó. Base metal. Toda pintada em preto. Show de bola. Vou colocar ele aqui. Legal, né, gente? Legal. Henrique, obrigado mais uma vez, cara. Brigadão. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis miniaturas aí. Tiradas do blister. Brigadão, Henrique. Brigadão mesmo. Dessas miniaturas aqui. Vão lá para os nossos leilõezinhos. E se vocês quiserem mais. Só chamar o Henrique lá da Fast Garage. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso vídeo até aqui. Que acompanha o nosso canal. Já deixa aquele like. Se inscreva aí no nosso canal. Para dar aquele apoio. Dar aquela força para a gente. E eu estou indo nessa. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho